Aonde você vai ganhar, né? Mas uma brincadeira é essa? É a brincadeira das abelhas, você conhece? Não conheço! Vou te explicar, Bó, Bó. O circo não vai ser mais um circo? Vai ser o quê? Vai ser uma colmeia gigante de abelhas! Aqui, todo mundo vai ser abelhinha? Todo mundo vai ser abelhinha! Todo mundo vai ser abelhinha! As crianças abelhinhas, os papais abelhinhas. E você vai ser o principal! Eu vou ser o principal! Pai, você vai ser a rainha das abelhas! Eu vou ser a rainha! Isso! E eu vou ser a abelha operária que trabalha com a rainha! Não, eu entendi! Valeu, papi! E como toda a rainha tem trono! Tem trono, rainha!